O velório do sargento da Polícia Militar Marcos Luiz Santos Lima, de 46 anos, foi marcado por muita comoção na cidade de São Miguel do Aleixo. O velório foi realizado na casa do pai do militar, na Praça da Igreja Matriz, com a presença de várias pessoas, entre familiares, amigos e colegas de trabalho. Como informamos ontem, aqui no Cidade Alerta, o sargento Lima foi vítima de um atropelamento enquanto pedalava. O caso ocorreu na tarde dessa terça, na rodovia entre os municípios de Aparecida e São Miguel do Aleixo, na chamada Rota do Sertão. Ele chegou a ser encaminhado ao hospital de Nossa Senhora da Glória, mas não resistiu. O motorista que teria causado o atropelamento não foi encontrado no local. O sargento ingressou na Polícia Militar em 1998 e, atualmente, trabalhava na terceira companhia do terceiro batalhão no município de Ribeirópolis. O sepultamento ocorreu esta tarde em São Miguel do Aleixo. O caso será investigado pela Polícia Civil. O caso será investigado pela Polícia Militar em São Miguel do Aleixo.